Fez com que eu chegasse até aqui, meu amigo da Pena, acreditando que é possível sonhar. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo que o Everton não dá pra ti, você quer ser deputado federal, você não tem dinheiro, você não é de família importante, como é que você quer chegar lá? E eu tive a chance de ser duas vezes deputado federal, ser o senador mais votado da história do Paranhão, porque quando as pessoas diziam que eu não podia, eu ouvia de outro lado dizendo que você pode. Quando as pessoas falavam que não dava pra você, eu sempre disse dava. E este sempre tem sido o meu propósito, fazer com que as coisas possam acontecer, que os filhos das Marias, do João, possam olhar pra frente e dizer, eu posso construir o meu próprio futuro. Chegar aqui não foi fácil, claro que não foi fácil, porque eu sei que eu incomodo toda uma elite que está acostumada a dar privilégios para poucos. Eles sabem que o Everton chegando ao palácio, ele será uma pessoa que irá atender a população, porque eu tenho esse sentimento, porque eu vivo dia a dia com o nosso povo, como senador. Eu aprovei a lei que foi aí que cortava a energia aqui no sexta-feira, no final de semana e variado. Eu sei o quanto que era humilhante a equipe do corte de energia chegar numa sexta-feira à tarde e cortar sua energia sem perguntar se você estava com uma criança, um idoso ou um quilo de carne na geladeira dentro de casa. É assim que essa gente trata. Só no boleto, só nos números, eles não querem saber das pessoas que estão lá dentro das casas. Quando eu fui lá para dentro do Congresso, lutar para que nós pudéssemos aprovar políticas públicas, de verdade para a nossa juventude, é porque eu sei que o jovem do Maranhão, ele tem direito de sonhar, tem direito de ter o sonho de ter acesso à oportunidade, não é nada demais. E a oportunidade se dá, com certeza, fazendo com que as políticas públicas cheguem nas cidades. Olha lá, muita pena, chegar até aqui não foi fácil, mas eu confesso a vocês que nós estamos construindo esse projeto, construído de baixo para cima, e isso tem incomodado o Palácio. Eu rodei todo o Maranhão nessa pré-campanha e disse o seguinte, o que está bom, eu vou melhorar, vou manter e vou melhorar. O que não estiver bom, eu vou ter a coragem de mudar. E isso incomodou o grupo que eu fazia parte, porque eu percebi que eles não queriam líderes, eles queriam marionetes, e eu não sou marionete de ninguém. Esta construção do Maranhão, que eu acredito, é a construção de um Maranhão de oportunidades, oportunidades para todos, não é apenas para um grupinho ou para quem tem pistoletão. Esse Maranhão que eu defendo é o Maranhão da vida real, que precisa ser enfrentado a um tema sério, que é a pobreza, porque ela faz com que as pessoas sofram. E a fome, só quem já passou por isso, sabe o que eu estou dizendo, a fome dói. E o que hoje nós podemos fazer, Lago da Pedra? Nós podemos fazer um grande mutirão de desenvolvimento para esse Estado.